Música 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 Alô, 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 nerds! Bem-vindo a mais um Dead Player e hoje você... Hoje é o dia da raiva, é o dia do ódio porque nós vamos jogar eu e a Zagal vamos jogar I WANNA BE THE GUY Esse jogo independente gratuito, porque qualquer pessoa pode baixar e jogar, mas que vai ele vai fazer você socar o seu monitor pegar o seu monitor, jogar no chão de tanta raiva que você vai ter de tão troll espetacular e difícil que é esse jogo Mas antes da Gaveta, o momento já vai absurdo! Música Nerd, não se esqueçam que nós estamos aqui sempre anunciando a campanha do IKATU Seguros, que fez um Adventure Game que vocês estão vendo aí na tela e a gente anunciou aqui antes o Vivendo e Aprendendo onde você é um detetive que vai viajando o tempo e descobrindo as consequências das suas ações boas e mais, etc produzido totalmente no Brasil com a galera espetacular os caras mandam muito bem o jogo está na sua segunda e terceira fase já estão abertos, porque o jogo é em fases as fases vão abrindo aos pouquinhos e tal e aí você pode, com o seu login no Facebook, continuar onde você parou se você parou na primeira fase, você vai lá, faz o seu login e você vai continuar exatamente onde você parou para ganhar badges e compartilhar no Facebook para mostrar para o seu filho, para ele aprender como proteger o futuro dele brincando então, clica aí, Vivendo e Aprendendo tem link aqui no post mas agora vamos morrer de raiva com a Hora BDH então, Azaghal você não vive reclamando que os jogos são feitos para criançada, que não tem metiolato que não é demais que é tudo muito fácil e o control, que é o seu instinto você vê o que é de interesse é o metiolato que não é é aquela dica para garotar é a dica para garotar, exatamente olha aí, você vai lá e dá um strike é facilitando ao máximo para garotar pois conheça I WANNA BE THE GUY o jogo mais difícil do mundo esse é o jogo mais difícil do mundo um jogo independente, que tem referências a todo mundo do videogame ele é de graça, qualquer pessoa pode baixar e jogar, então eu quero que você comece isso, já vi que começou meio Mario Bros né, que é aquele mundo você vai tem que ir para a fase ok você sacou tá, beleza saquei qual é você sacou qual é né você sacou você sacou que você está morrendo no stage select esse é o jogo cara again oh é boa caraca again não pode pular, já percebeu na verdade eu só joguei um iniciozinho só sei essa parte again é é isso é isso é isso que a gente vai aprender boa 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 ai que peixe morreu dez vezes e não conseguiu chegar na primeira fase ai que caralho isso boa calma tem que ir com calma isso isso volta ai ai que filha da puta beleza primeira fase o z você vai pular aperta o z daqui a pouco você vai sair do paraquedas e você vai poder pular o x ele atira chegando na fase se liga se liga que vai ter uma hora você tem double jump nesse jogo atenção caraca fica botando para frente pular para frente ae garoto calma agora calma pelo amor de deus vamos lá a gente tem que achar um checkpoint isso aqui é um checkpoint que valeu cara o nego fala que esse é o jogo mais troll do mundo esse jogo trola os jogadores de todas as formas possíveis é agora tchu tchu porra caralho é depois da tem uma coluna ai de ferro de aço que passa na tua frente e é um pouco depois que ela passa quer ver ó não é essa ó passou é agora agora cuidado vai volta vai volta não caralho caralho que joguinho e volta agora ele não vai mais perto cuidado com o outro ai 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 isso check point ali aqui pula aqui ahhhhhh check point em presta nego Consegui, consegui! Conseguiu? Ah, boa! Ele desce, ele desce. Então calma, você tem que pular pra cima. Pula, 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 pula! Merda, agora não vai descer mais. Aí, pula! Boa, boa, garoto! Cuidado com o peixe! Ai, que pariu! Pariu! Esse jogo é de macho, na verdade. Caraca! Esse jogo, gaveta, não precisa nem editar. Então vai lá, pula, volta. Mas se eu virar, eu tenho que dar um toquinho de nada. Toquinho, toquinho, toquinho. Toquinho, toquinho, toquinho. Gol Azaghal! Puta, mata essa porra. Não dá pra matar? Vai embora, vai embora. Vai embora pra onde? Pra frente aqui, pula aqui. Mas aí, essa porra vai cair. Eu não sei, cabelo, tudo aqui. Ai meu Deus, ai meu Deus. Alguma coisa vai acontecer em alguns segundos. Eu não quero mais jogar. Vai, caraca. Olha, olha aí, olha. Caraca, olha aí. Agora eu quero ver você achar aquele sweet spot. Pulou, peixinho. Sweet spot. Pula duas vezes. Boa, garoto. Agora, toma cuidado que vai vir aquele maluco ali. Pula pra cá e volta. Aí, aí, apareceu. Caiu. Aê! Não dá pra subir nesse tubo? Pois é, eu vi ele com uma garrinha, mas eu não sei se você tem. Vai pro chão. Tá com medo de ir pro jogo? Pode? Água. Água. Tá, vai tentando aí. Ah, olha aqui, ó. Ah, tu tá me sabotando. Cê. Vai. Viônico comando. É, Viônico. Aí, garoto. Sobe agora. Calma, calma. Ah, garoto. Aê! Ui, olha só que cagada. Nossa, calma aí. Agora, tu vai ter que pensar. Tu vai ter que pular quando ele abaixar e aí pular lá pra cima de novo. Caraca, impossível. Não, aí não. A gente vai morrer. Peguei no céu. Voar, voar, subir, subir. Levantou. Ai, não! Isso, porra. Ai, meu Deus! Não, 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 não. Pulou, subiu. Pulou, peixinho. Sweet spot. Pulou duas vezes. Aê, garoto. Caraca, agora tá sinistro, maluco. Será que se você não bater nesses tambores, ele não aparece? Aparece! Vamos lá. Sweet spot. Pulou, subiu. Pulou, peixinho. Pulou, subiu. Ai, ah! Pulou, subiu, pulou, subiu. Pulou, subiu, pulou, subiu. Pulou, subiu. Filhas, calma, calma. Calma, calma. Tu tem que dar uma cutucada nos barris. Que coisa é? Tu tem que dar uma cutucada nos barris. Aê, garoto! Agora é isso. Tu tem que dar aquele double jump e pular. Aê, pula, 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 caralho, f***. Não, caraca. Aê, garoto. Aê, agora sobe. Agora pula, 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 caraca, f***. Pula, pula, caraca. Pula, 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 filha da 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 pula. Cê dá um double jump e gruda o negócio aqui no cantinho. Isso. Eita! Não. Aí cê tem que, tipo assim, jogar no impulso. Comer ali. Não vai? Não vai. Pô, rama aqui caído. E bota pro lado e pula. Não, cê tem que botar pro lado. Cê não tá botando pro lado? Calma. Ok. Tirinho, tirinho, tirinho. O que foi isso? O cara ficou parado ali. Pula e tu... Ai, meu Deus! Eu queria uma dificuldade maior. Não, cê não precisa criar dificuldade maior pra esse jogo, p***. Vamos lá. Tá. Tá, já pode todo. Quando tu for assim, tu já pula. Porque o peixe tá lá em cima e não vai te pegar mesmo. Vai, pula. Ai, ai, ai. Nossa. Ai, ai. Não é. Tarde demais. Aê. Ai, não. Ai, caralho. 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 Eu não consigo passar desse peixe de... Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, caralho. Caralho, né. Caralho, tu tá maluco. Caralho, caralho. Caralho, eu dei um tiro no cara, tu viu? Por agora, foi diferente. Eu cheio com a garra. Get over here! Get over here! Caralho! Jogo do inferno. Esse é um jogo difícil, rapaz. É o jogo é o game. Nunca me entreteu. É. Agora vai lá na pontinha e tenta fazer essa parada do balanço. Isso, agora aperta a direcional pro lado e quando tu pular, vai! Ah, ah, ai, porra! Mas é uma ideia, é uma ideia. Eu acho que você tem que grudar daquela bola que tá lá no alto. Abaixou, você tem que pular lá pra cima. Mas eu não consigo fazer. Tu não consegue fazer? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí tu tá muito perto. Eu falei que você tava perto, caraca? Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Vamos lá, eu nunca joguei, hein? Não sei direito como é que... Faz parada! Esse é o jogo mais desagradável do meu. Calma. Calma, eu tô reconhecendo o território. Aqui. Calma. Eu não vou... Isso aí, ó. É aí mesmo. Beleza. E... Ok, Azaghal. Olha aí, Azaghal. Você bota pra cima e dá o... Aham. Entendeu? Eu tô vendo. Pra cima, Jump. Aê. Não. Vai, equilíbrio. Boa. Pô, caralho. Não importa a técnica, o resultado é o mesmo. Pra cima, Z. Agora, ó. Cutucada, cutucada. Como é que tu consegue cutucar a parada sem morrer? Ah, essa é a minha técnica sequerra. Ah, não, cara. Caraca, a gente tem que chegar no próximo save point. É isso. Esse é o objetivo desse rede player. Agora, rapaz, olha a velocidade do cara. Olha a velocidade do cara. Tum, tum. Ah, não. Boa, boa. Pera aí. Pelo menos tu liberou o cara. Liberou o cara. Calma, acerta. Tum, tum. Ai. Eu sei. Tum, tum. Não, não. Tum, tum. É realmente difícil. Quando eu esteja ali. Tum, tum. Por que eu não fez tum, tum? Ei, 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 não, não, não. Você tem que matar o cara. É a única maneira. Você tem que matar o cara. Mas, para eu matar o cara, eu tenho que ter aquele... Ah, você sai atirando que nem louco. Não, mas provavelmente ele é muito grande. Deve ter que ter aquele maldito raio, assim, agrupado. Será que eu tenho que fazer isso? Agora carrego o tiro. Carrego o tiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, eu não tive coragem. Vai, cara. É agora. Toma, vira da f***. Ai, caraca. Caralho, gente. Cagada. Caraca. Tô nervoso. Eu vou. Pra cima pulo. Aqui os comandos. Pra cima. Pra cima. Agora, zaga. Puta que pariu. Vai. Porra. Não, não, não. Nossa, tá maluco. Agora ali pra Faith. Ai, meu Deus. É. Não tem problema. Free my mind. Fé. Ai, que pariu. Filha da p***. Ai, que jogo, filha da p***. Caraca, calma. Agora a gente já sabe o que fazer. Calma. É morrer. Junta o tiro. Caraca, agora é tão fácil. Agora que a gente sabe. Calma, é agora. Legal. Agora é uma bota clara. Não tem nada. De pretensão. NOOOOOO. Para. Não, não, não. Não, não. Filha da p***. Não, cara. Vai tomar no c*** esse jogo. Filha da p***. Pulo da p***. Pá. Pulo da p***. Filha da p***. Pá. Pum. Pum. Não, eu fui para a p*** do Widdles. Abriu a p***. Caraca. Z, z, c, z, z. Z, z, z. Quase. Z, z, c, z, 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 z. Que caraca, p***. Agora eu tenho que botar para cima e double jump. Double jump. NOOOOOO. Tomado. Não tem que fazer isso, não. Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. É zê. É zê. C, zê. 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 C. Zê. 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 Não, eu apertei. Eu apertei o zê. Eu apertei. Eu apertei a p*** do zê. A p***. Chega. Filha da p***. Rage quit. Bam! Zê. Rain! Zê. Obrigado.